E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lords Mobile, então é mais para mostrar algumas novidades que vai ter nesse vídeo. Então vocês viram que no último vídeo eu havia feito o upgrade do Castelo 12, aí o que eu fiz? Eu upei todos aqui, uma de cada dos Farms, eu upei esses três aqui, a academia, o workshop, o trading post para você fazer a negociação de recursos, upei a muralha, upei o barracks ou a caserna, então só falta fazer isso aqui, o hospital. Agora vocês podem ver que para poder upar o castelo, ele pede a enfermaria, então vou ter que fazer. E depois da enfermaria eu vou fazer aqui o observatório, então já está quase assim para, falta pouca coisa para eu fazer e upar o castelo para o level 13. E vocês podem ver que no level 13 eu vou poder ter mais um, mais uma carruagem para você, em vez de dois, eu posso agora enviar três carruagens, tanto para ataque ou tanto para farm. Então eu vou fazer aqui o upgrade da enfermaria, é duas horas, se é duas horas eu acho que eu posso dar uma acelerada, mas isso eu vou deixar rodando. Aí deixa eu colocar aqui um up assim interessante. Eu vou fazer, acho que desse aqui, ah, falta pouco, mas que se dane, vou gastar. Eu preciso upar o arroz, né? Eu preciso fazer mais, como é que fala, mais arroz. Eu tinha farmado 120, mas mesmo assim, nossa, está torrando aqui os recursos, né? Então eu vou ter que dar uma farmada. Aí deixou, sempre tem coisa para fazer, né? Então eu deixou fazer essas missões, né? De guilda, do VIP. Ah, zerou, né? Então eu deixou fazer o ritual, né? Que é você mandar um emoticon. Dois. Vou fazer tudo de uma vez. Guardar as tropas e retirar. Então eu vou guardar minhas tropas. E aí, feito isso, eu vou retirar. Então eu já fiz mais uma outra missão diária. Três. Eu vou gastar... Os STA, né? Ou VIGs. Ah, deixa eu mandar aqui as ajudas. Aí já ganhou moedinhas. Aí eu vou fazer aqui o trapaceiro. Vou pegar medalhas. O Cadler sabe tudo. Vou farmar medalhas do trapaceiro. Já estou ocupando assim, né? Uma boa parte dos meus heróis. Cadler sabe tudo. Aí feito isso, o que mais que eu tenho que fazer? Deixa eu pegar aqui os login. Alguns prêmios assim, é de graça então. Vale a pena você. Vai ter mais? Ah, special event. Nada de mais. Vai ter mais coisa? O que que tem? Ah, guild fast. Só pode participar desse guild fast. Fast quando você está acima do castelo 15. Aí você vai fazendo missão e você vai ganhando. Você vai desbloqueando os prêmios, mas... Tá travado até pra mostrar, né? Mas eu já tô fazendo isso na minha conta principal. O que mais? Não, não vou comprar nenhum pacote. Pois é minha conta secundária. Vamos ver. Ah, já zerou então. Deixa eu... Deixa eu batalhar aqui uma vez. Opa, deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu batalhar aqui uma vez. O fogo se torna a luz. O fogo se torna a luz. Seria interessante se eu conseguisse estar no ranking abaixo dos 5.000 para poder ganhar. Ainda falta pouco. Acho que não vai ter mais coisa, não. Só vou mais... Opa, mais uma vez. Nossa. Virn, baby, virn! Virn, baby, virn! Virn, baby! Deixa eu ver se dá para fazer mais algumas batalhas, 1, 2, 3, 4, não, agora só tem gente forte, opa, mais uma vez aqui, é bom você fazer para você ganha de experiência, então é sempre, sempre é válido. E a batalha também é automático, então não tem muita coisa que fazer. Ah, você não é divertido. Ficou de novo, o fogo se torna brilhante. Duas vezes aqui para, opa, ai, vacilei, opa, de novo. Eu estou todo empurrada. Isso é o suficiente para você? Ah, você não é divertido. é só fazer só mais uma batalha vamos lá opa última batalha aqui algum level é bom já gastamos aqui todas as cinco tentativas e vamos coletar aqui os baús vou pegar aqui o de 22 minutos opa, agora já posso destravar tudo sem esperar, será que pulei de VIP? humm, interessante, deixa eu ver se eu não vou gastar não, então interessante acho que eu pulei de VIP gente vou gastar mais uma vez os STA com o trapaceiro aí, só mais 10 moedinhas eu já ganho mais uma habilidade aqui tá, já gastei todos os STA, tá aqui construindo o hospital, aí se bem que depois de feito aquele já posso upar o castelo né mas antes de mais nada vou fazer o seguinte eu vou atacar e vai com tudo vamos lá acho que dá gente acho que dá deixa eu ver se eu tiver acho que dá A justiça está servindo! A justiça está aqui! Descente para o caos! A justiça está aqui! A justiça está aqui! Descente para o caos! Não há causas! A justiça está aqui! A justiça está aqui! Estou aqui! Descente para o caos! Não há causas! Não há causas! De nada! Não há causas! Não há causas! Que beleza! Agora eu posso fazer mais... Botar mais recursos. Oh, o bem mais um level aqui. Opo comandante? Não. Aí eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou... Cadê? A enfermaria, eu vou acelerar. Cadê? Tem um de... Vou gastar uma de uma hora. Uma de 15. Uma de 10. Aí, beleza. Aí eu fomos aqui em enfermaria. Será que dá pra ocupar o castelo? Falta recurso. Mas beleza. Minhas tropas... Enfrentar aquele... Aqueles skirmish, né? Então vou usar as tropas pra farmar recurso. Eu preciso de mineral. Pedras coloridas. Cara, eu odeio quantos caras deixaram merreca, meu. Por que não farmar tudo de uma vez? Pedrinhas coloridas. Ah, 135 mel. E o resto eu vou colocar pra comida. Comida. Ouro. Cara, eu tive que colocar... Meia sete. 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 De ouro. E cadê? Comida. 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 Vai esse aqui. Ah, não. Eu só posso fazer dois. Que eu esqueci. Ah, minha. Esse negócio acaba... Atrapalhando. Tá, vou ter que fazer uma construção, né? Aí vou fazer... O seguinte. Vou fazer uma de cada. Então vai ser... Arroz. 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 Madeira. Vou fazer... Minério. E depois... Pedra. Aí tem aqui mais um, né? Skimmers. Número sete. Esse aqui... Acho que vai ser um pouco mais difícil. Deixa eu fazer um scout. Ó. Já preciso de um... Tropa tier três. Né? Então... Só vou fazer isso... Lá pro level dezessete. Castelo dezessete. Então... Esse eu nem... Nem me atrevo aqui a atacar. Então só vou esperar quando eu liberar... Tropa... Tier três. Tá. O que mais que eu ia fazer? Eu vou fazer... Um minério... E mais um... Arroz. Então vou... Dar uma... Aperfeiçoada, né? Nessas construções. Ó. Tô com... Produção de vinte e quatro mil... Seiscentos e setenta e pouco. Vinte e cinco mil. Vinte e cinco mil. Pronto. Vinte e sete mil. É. Reduzir alguma coisinha, né? É. Tô com... Tô com... Tô com... Tô com... Aí fazendo isso aqui com certeza vai ter uma entrada passiva de recursos. Então assim, ajuda alguma coisa, não vou precisar ficar farmando toda hora né. Fora que pra conta secundária eu não gasto assim tanto tempo pra ficar farmando. Porque a intenção é mais mostrar o gameplay e o desenvolvimento. Se bem que já posso upar pro castelo 13 né. Então é assim gente, acho que uns 2, 3 meses você jogando assim direto, você chega até uns 3 meses assim. 3 a 4 meses você consegue chegar no castelo 25 né. Aí chegando no castelo 25 que aí que começa. Até você evoluir vai demorar muito tempo. Tanto bônus de pesquisa, tanto acelerador essas coisas não vai fazer tanta diferença. Porque meu, os ups assim vão demandar mais tempo. Tipo dias, semanas, meses né. Então já fica preparado em relação a isso. Também não vou fazer tanta, uma gameplay assim tão longa. Porque também, ainda precisa assistir anime. Deixa eu comer. Deixa eu colocar um aqui de 3 minutos. Beleza. Tá, já fiz aqui os ups necessários. O que mais? Eu já upei isso aqui. Eu vou upar isso aqui. Observatório. 5 horas pra upar. Tem alguma coisa de pesquisa? Pesquisa 3 horas. Esse aqui é quantos minutos? Ah, 22 minutos. Dá pra upar. Será que acelero? Deixa eu ver. Acho que dá pra acelerar. Vou colocar um desse. Um desse. Um desse. Um desse. E um desse. E um desse. Que beleza. Já upamos. Deixa eu upar esse aqui. Um de 5 minutos. Beleza. Então, se é upgrade assim rápido, Então, vale a pena você acelera. Porque, meu. Se é rápido, custa pouco. Por que não fazer? ye a ver aí. E aí de tê, do. ,, cadê? tu 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 tá já fiz esses aqui precisa de quantos level uma hora já já é outros 500 o que ser interessante trago espelho mas o preço de ouro vou pôr esse aqui de academia 13 então não dá mais para o papo e preciso de ouro para o papo esse negócio vai ser quinta o preço de ouro eu vou farmar minhas tropas com ouro e aí você ganha nesse solo event é o evento eu nem me preocupo se aparecer beleza mas para tentar olhar né e e tentar fazer as missão a minha aqui tem tantas missão e se não consegue dar conta eu vou fazendo e se der Deus se não deu dane-se né tá já fiz assim a aqui os os Kirmish fiz mais negócio aqui de recursos esses Kirmish 7 eu acho número 7 é eu só vou conseguir atacar ele quando tiver trapa tier 3 então tá um pouco longe deixa eu gastar a energia a energia cadê um monstros nível de preferência que esteja perto eu vou atacar esse voodoo xamã e aí e quando vai lá deixa eu ver se eu consigo antecipar mais alguma coisa por aqui bem que poderia fazer um ninho né também aqui E aí E aí o 2,37 por cento e eu deveria talvez ter focado no no céreos Ah mas ah eu podia ficar fazendo ataque um por um né mas gente eu tô com um saco cheio né eu tenho que se bem que eu tô usando isso aqui mais para ganhar esp né dos heróis né então eu vou usar o ataque único não tem paciência para ficar indo de um por um né então vou eu vou tirar esse aqui vou colocar o cavaleiro rosa vou tirar esse aqui vou colocar esse aqui E aí 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 vou destravar esse aqui, tem que fazer mais um, nossa mais um, ae, acabou, tá bom, vou sair aqui minha pontuação, agora vou fazer o seguinte, vou colocar minhas heróis principais, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, downstairs, tem que ir embora, acham quê? do lado de frente subir noulations E aí 36 36 e arranhando gila no próximo ela vai voltar então vamos gastar toda a energia espera só voltar não tô com paciência de ficar indo um por um né então eu vou usar que energia mas se você for jogar sem sério não é pra fazer isso faz sempre ataque individual que a cada ataque que você ganha um bônus de ataque tá eu só tô fazendo isso porque tô com um saco cheio né vou finalizar aqui ataca logo gasta toda a energia eu já finalizar logo o vídeo é tudo 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 beleza tá já gastamos todos os STA gastamos todas as energias e finalizamos o skirmish né e fizemos aqui mais negócio aqui para farm esse skirmish set só vou conseguir destravar no quando eu liberar tropa tier 3 e acho que é isso gente não tem mais o que ser feito o resto é só aguardar os upgrades né vou fazer mais algumas construções ou algumas construções e só depois eu vou pular para o castelo 13 beleza então acho que é isso eu vou dar uma cortada aqui no vídeo aguardem próximos episódios valeu